E esse agora alguns dos maiores produtores nacionais de rações para animais. 390 toneladas por ano. Nutrimix. Capacidade instalada 172.800 toneladas por ano. Província do Bengo. Angolavos Limitada. Capacidade instalada 28.800 toneladas por ano. Fazenda Filomena. Capacidade instalada 126.720 toneladas por ano. Total da capacidade instalada. 336.322 toneladas por ano.